E aqui galera, estamos na casa de farinha hoje Fornada de farinha branca E tá branquinha mesmo aqui, viu? Olha, a massinha aqui peneirada Já estamos aqui na penúltima fornada E o forneiro principal aqui é o Livando Livando? Eu mesmo Forneiro nesse período aqui na região, Livando, tá quanto? Quantos reais pro pessoal que quer saber aí? A diária? Uhum 170 170 E aqui tá faltando é forneiro, né Livando? Tá faltando forneiro, né? Tá faltando forneiro Aqui quando aparece uma pessoa que trabalha como forneiro Já é requisitado porque não é só aqui Porque na região do córrego Que é Sinado Sá Tem muitas casas de farinha Aí também tem a região aqui próxima praiana também Onde o pessoal faz muita farinha E um forneiro bom Porque tem muitos forneiros Mas também tem aqueles que são Os que dão grau, né? Na farinha Porque quando Chega o dia da farinhada Que é pra torrar a farinha O chefe, o dono da farinhada Diz Eu quero uma farinha mais caroçuda Eu quero uma farinha mais fina Aí tem que ser O forneiro que sabe disso, né Livando? É Fazer a farinha que acabou Queimando é o dono É, e não pode queimar o pozinho, né? Se queimar o pozinho aqui da farinha Já acabou a farinha É condenado É condenado o forneiro Aí ó Forneiro o Livando aqui Já tá com a agenda já cheia, né Livando? Não Agenda cheia Saindo daqui pras praias Pras praias, né? Tá no final do ano Tem farinhado, né Livando? Opa E pra dezembro O Livando disse que um dos trabalhos Meios que tem é de forneiro, né Livando? Pra mim é Olha aí Pra quem gosta de trabalhar com o Livando aqui E Sabe fazer o serviço Aqui o Dedé tá fazendo dos dois lados, rapaz Olha Tem forneiro diferenciado, Dedé Porque tem forneiro que só faz de um lado É só puxa de um lado Aí quando cansa de um lado Fica do mesmo lado ainda E o bom dessa farinhada, galera É que daqui a pouco vai ter Tradicional beiju E também a tapioca O pessoal já tá preparando aí os cocos Tão raspando os cocos Vai ter beiju e tapioca Vou mostrar aqui pra galera Como é que tá a farinha Que tá ficando boazinha, olha Uma farinhazinha branca Sequinha E essa farinha aqui Que ia tirar da goma Fica mais seca ainda E mais fácil pro forneiro Finalizar a fornada Chegando aqui mais um trabalhador Trabalhador, chefe, comandante Esse é o comandante da farinhada Aqui, mano, o pessoal não atende Que ele não tem moral mesmo? Aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês Que é a crueira, olha A crueira Que é Pros animais Uma comida Excelente, viu Principalmente pra porco, né Que é uma ração muito boa Vai esfriar o forno também Quando a gente termina tudo A gente joga em cima Seca Exatamente Pra não queimar o forno Daqui a pouco Quando estiver Terminando aqui a farinhada Aí joga Pra os fornos Ficarem mais frios Mas depois da tapioca e do beiju Né, Ivan? É, tapioca azeite com coco Tapioca com coco Então vai ter Tapioca Vai ter beiju E o saco de farinha na região Tá em média A 150 reais O saco de farinha branca Né, Ivan? O saco de farinha branca Chegando coco aqui Chegando a mulher do coco Deixa eu mostrar aqui Dentro do Do tanque Que tem a A goma que tá sentando Aqui, pessoal A goma tá sentando Pra daqui a pouco Começar Tirar essa água Pra fazer a tapioca e o beiju E o forneiro vai fazendo Serviço aí, olha O forneirão vai Trabalhando Preparando a farinha E o forneiro que começou Cedo como o Livandro Começou lá pela madrugada Termina cedo O segredo é esse Começar a farinhada cedo Pra poder terminar mais cedo E as farinhas daqui da região Estão começando As farinhadas Estão só no início As casas de farinha Estão todas sendo agendadas Pra poder Preparar as farinhas Como a gente Sabe Do mês de junho Até o mês de dezembro Tem muitas farinhadas Aqui no sertão E as farinhas que são feitas São a farinha d'água Que é conhecida também Como farinha amarela E a farinha Branca A farinha d'água Por aqui Está avaliada Na região A 250 reais Nesse período Segundo algumas pessoas Que vendem farinha Por aí E a farinha branca Está a 150 A goma Dizem que está chegando Até a 600 reais Não é Livandro? É Para quem vai Fazer farinha branca É bom fazer também Tirar a goma Para vender E a região Que a gente conhece aqui Região de Sinadoçá Região do Buri Corrego É uma das regiões Que mais produzem Farinhas Produzem muita farinha Uma região boa Próspera Porque Muitas pessoas Quando pensam no Nordeste Pensam na nossa região Pensam que aqui é uma região Seca Onde não tem comida O pessoal passando fome Magrela Mas aqui não Você vê aqui Olha Tem farinha Depois Aqui umzinho Vai ter farinhada Vai ter carnaubal Tem o cajueiro E não falta serviço Às vezes Falta quem queira trabalhar Falta quem queira trabalhar Mas aqui A nossa região Graças a Deus É uma região próspera Tem muita água Tem muita vida aqui Viu? Aquilo que o pessoal Realmente Às vezes Falam por aí Tem muita gente Que fica Falando do Nordeste Como se fosse uma região Que não estivesse nem vida Mas aqui é rico Graças a Deus Tem muitas farinhadas E a farinhada Significa fartura Estamos na penúltima Fornada Daqui a pouco Vai ser jogado essa O importante também É o forneiro balançar bem também O forneiro aí Balança bem aí O forneiro balança bem Balança Balança bem aí Tá aí o forneiro aí Aproveitando Dizem que o vento Dizem que o vento Dedé Também ajuda para o forneiro Porque o vento Ajuda a secar A farinha Principalmente essa farinha Que não tem goma Essa farinha sem goma Porque a farinha com goma Aquela que o pessoal Não faz a Não faz ali Como é o nome dele A imprensa Não espreme Não espreme Fica aquela farinha Pesada De passar aqui Para o forneiro Mas tem gente Que não gosta de farinha Sem goma Quem quer fazer aquele Pirão Escaldado Mas só que ela também Ela não Não fica Encoladinha assim não Porque não né Porque não E aí galera Olha Maravilha Aqui no sertão cearense É desse jeito Tem muitas casas De farinha aqui Nessas proximidades São cerca de 10 casas De farinha aqui Num raio De 10 km No máximo E todas elas Sendo agendadas Nesse período Nesse período Nesse período